Jesus, no silêncio da graça, teus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do Teu amor e sentido a presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da graça, teus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do Teu amor e sentido a presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da graça, teus irmãos a te pedem paz. E caminhamos juntos rumo a luz. E ir ao Teu encontro, queremos te seguir. Afastar o mal da terra, acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos rumo a luz. Jesus, no silêncio da graça, teus irmãos a te pedem paz. Seja como uma raiz, vive o ideal, siga o seu destino. Seja como uma raiz, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar. Tire a perna de você e deixe o sol nascer. Pai, faça o seu destino. Pai, faça uma canção, abra o coração, veja que ele brilhar. Seja como uma raiz, siga o seu destino. 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 Seja como um destino. E amar como ele amou Que seja essa canção feio Que interrompa as ações no meio De quem quer dar o fim a própria vida E não quer mais lutar E não suporta mais as feridas Que vale cabeçado um pouco E não se porte como um louco Que tendo um espinho em seu dedo Arranca o braço fora Depois me ababora Sem conceito Não, não desista não A vida vale a pena E todos os problemas irão passar O dia não vai te devolver a paz Não chega de ilusão A vida não termina E quem se suicida É aumentar as ações para ajudar E depois vai me levantar atrás Que seja essa canção um abraço Que alivie o cansaço Daquele que se sente tão sozinho Não acredita mais Que possa retomar o seu caminho Que passa a perceber o quanto Às vezes nós sofremos tanto Por causa de nossos pontos de vista Onde nos falta fé Saber que a vida é Uma conquista Não, não desista não A vida vale a pena E todos os problemas irão passar E todos os problemas irão passar Se a gente irá Fugir não vai te devolver a paz Não chega de ilusão A vida não termina E quem se suicida É aumentar as ações para ajudar E depois vai me levantar E depois vai me levantar E depois vai me levantar atrás Não, não desista não A vida vai a pena E todos os problemas irão passar Se a gente irá Fugir não vai te devolver a paz Não, não chega de ilusão A vida não termina E quem se suicida É aumentar as ações para ajudar E depois vai me levantar E depois vai me levantar atrás Que seja esta canção O freio E depois vai me levantar atrás Tipo em ti Obrigado. Eu vou pedir licença só para ver a pergunta que vai ser o tema da noite, que é a pergunta 9, 4, 3, no livro dos Espíritos, e já passo a palavra para o Mário. Não refuso de usar aquele cordãozinho, não é? É, 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 é. Nós estamos no livro 4, do livro dos Espíritos, capítulo 1, o tema é desgosto da vida, suicídio. A pergunta 9, 4, 3 é quando Kardec inaga aos Espíritos. De onde vem o desgosto da vida, que se apodera de certos indivíduos, sem motivos plausíveis? Rede, de onde vem o desgosto da vida, que se apodera de certos indivíduos, sem motivos plausíveis? Os Espíritos respondem a Kardec, efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades como um objetivo útil, e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árduo, e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o esperado. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus Pardo, o Poderoso, Senhor de nossas vidas, por estarmos aqui, reunidos em seu nome, ao nosso irmão Gustavo, pelo convite, de forma que possamos entabular esse diálogo, mas que, acima de tudo, consigamos absorver os ensinamentos da noite, mas colocarmos em prática em nossas vidas. Como vocês têm acompanhado durante todo esse mês, esse é um tema muito complexo, muito difícil de se abordar, porque, na verdade, podemos dizer que ele exige uma maior complexidade de raciocínio, porque a psique humana, dentro do contexto dos estudiosos, ele encontra nesse fenômeno chamado suicídio, algo de extrapolar. podemos fazer uma comparação, cujo um filósofo, jornalista, Albert Camus, ele é radicalizado francês, nasceu na Géria, e ele faz uma comparação muito interessante com esse processo em que o suicida entra, onde ele compara com o que ele chama de Omito de Sísifo. Sísifo foi um personagem da mitologia grega, que ousou desafiar os deuses. E, após essa tresloucada atitude, ele é condenado por Zeus a eternamente rolar uma pedra colina acima, e, quando chegava no alto dessa colina, por forças incoercíveis, essa pedra saída da sua mão, descia novamente a montanha até o ponto e partida, que ele deveria repetir isso eternamente. Veja, isso é um paralelos, onde ele considerou uma teoria do absurdo. Então, ele compara Camus justamente esse problema psíquico em que o suicida entra, com essa atitude de sem saída, algo teoricamente absurdo, onde ele não encontra um raciocínio plausível para ir além. E, daí, então, restando só o ato lesa patrimônio. Independente do contexto social, cultural, emocional, biológico, temos que levar em conta o contexto espiritual. E, na verdade, a doutrina espírita se sente muito à vontade para trabalhar essa faceta. E, por isso mesmo, então, podemos dirigir as nossas questões, principalmente direcionado ao lado espiritual. Para entendermos melhor a questão 943 do Livro dos Espíritos, vamos nos reportar a uma questão anterior. A questão 459, onde Kardec pergunta às entidades venerandas se nós somos influenciados em nossos atos e pensamentos pelos Espíritos. E a resposta é peribitória. Sim, de tal forma que são eles que nos dirigem. Podemos assomar ainda uma outra questão do Livro dos Médiuns, do capítulo 14, item 159, onde ele fala que todas as pessoas que, em qualquer grau, sentem a influência do Espírito, são médios. E a mediunidade é referente ao chefe. Então, somando a questão 459, com o item 159 do Livro dos Médiuns, passamos aí a uma questão interessante. Pois bem, se são os Espíritos que controlam os nossos atos e os nossos pensamentos, e que todos nós, de alguma forma, somos médios, vivemos, então, uma constante influência do plano espiritual. É como se estivéssemos mergulhados no mar de influências, onde muitas vezes colocamos a nossa cabecinha para fora para respirar aquelas ideias que são sugeridas para nós. Portanto, paramos para pensar, e o nosso livre-arbítrio? Onde está nessa questão? E aí, então, é que podemos, então, prosseguir que, se determinada criatura, em determinado ponto de sua vida, porque em questões a quais a ciência fala, nós estamos aqui a tratar mais da questão espiritual, resolvem, por fim, dar cabo na sua vida, precisamos levantar um outro contexto. A doutrina espírita nos explica que todos nós, sem exceção, antes de reencarnarmos, elaboramos um tal projeto reencarnatório. Um plano divino superior em que estamos fadados a o bem. Isso significa dizer que ninguém nasce para roubar, ninguém nasce para matar, ninguém nasce para ser corrupto, muito menos para suicidar. Todos nascem com os auspícios divinos para a prática do bem e a melhoria das suas virtudes como ser humano. Portanto, se em determinado momento de sua vida é quebrado esse contrato divino, é porque algo a mais, muito complexo, muito profundo e de uma tal força faz com que determinada criatura seja subjugado e quebre esse contrato divino que está dentro do seu subconsciente. Porque todos nós, dentro de um contexto, vamos dizer assim, psíquico, sabemos o que temos que fazer. Sabemos que quando saímos do trilho, quando optamos por algo ruim, algo dentro de nós cria um alerta, como se fosse um alarme nos dizendo, olha, volta para o trilho, porque algo está te acontecendo de rato. Mas se esses alertas que a nossa consciência nos fala, inclusive está ali na questão 621 do Livro dos Espíritos, que Deus está gravado na nossa consciência, então por que esses alertas, esses avisos que a nossa consciência nos dá são iniboráveis? Como ele leu a questão 943, diz lá que há um problema de ociosidade, há um problema de falta de fé, que há um outro problema de saciedade. percebam que esses três problemas, eles estão muito relacionados com a filosofia, a ideologia materialista. Gandhi até fala que a ociosidade e a pureza espiritual estão no contraponto, são opostos. Então, nesse sentido, aquelas pessoas que vão sendo induzidas pelo mundo, porque Jesus também falava que o Espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca, estava ele naquele momento dizendo que ao reencarnarmos, vivemos uma prova, uma prova muito intensa, muito profunda, que conspira contra o Espírito. Portanto, aquele irmão que em algum determinado momento quebra esse contato espiritual. É porque o mundo que está à sua volta está conspirando de uma tal forma e ao mesmo tempo está ele a receber influências por parte do plano espiritual, cada vez mais induzindo ao momento faturido. Todas as equipes multidisciplinares que hoje estudam, vamos dizer assim, o suicídio, todos eles sem exceção falam que em determinado momento da vida da pessoa, principalmente após os períodos de depressão moderada e profunda, começam a entrar numa fase que eles chamam de ideação. Veja, ideação, estão tendo ideias suicidas. Então, essa fase em que os cientistas estudiosos falam de ideação é o que nós chamamos de influência espiritual. Porque essas ideias constantes, uma monoideia, na verdade, fixante, parte por parte da própria pessoa, se a pessoa dentro dos seus auspícios, vamos dizer assim, direcionados à prática do bem e da virtude a qual ele escolhia lá em cima, não estava no plano dele tirar a sua própria vida. Então, essa ideia parte de quem? Essa ideia constante, insistente e perseverante só pode partir de potências ocultas que estão no plano espiritual a fim de em determinado momento retirar a vida daquela pessoa. E aí paremos para pensar esses espíritos que de alguma forma estão a influenciar a pessoa para a prática do suicídio, sabem muito bem que a vida é eterna, porque eles mesmos estão no plano espiritual, eles mesmos sabem que a pessoa está no plano carnal, então na verdade o que eles pretendem acima de tudo é o que? É fazer com que a pessoa perca a oportunidade, a oportunidade bendita, bem-vinda da renovação do ser quando ele então se propõe a uma nova jornada na Terra. Agora podemos também afirmar que não é apenas as influências espirituais que fazem com que a pessoa sucumba, porque na verdade ela também possui o seu livre-arbítrio, não é verdade? Porque se não houvesse o chamado livre-arbítrio então estaremos tendenciosos para a prática do bem ou para a prática do mal porque se não temos o poder de escolha é como aquele desenhinho do santinho de um lado e o diabinho do outro um falando uma coisa e o outro falando outra coisa e nós que somos o fiel da balança se tal pessoa não tivesse o poder da escolha então tudo ficaria determinado mas então por que em determinados momentos apesar das influências a pessoa 7 e aí então entra um outro contexto nós trazemos vamos dizer assim a nossa ficha corrida espiritual os nossos atavismos significa que guardamos dentro do nosso ser eterno que fica gravado profundamente num mecanismo de lembranças autômatas tudo aquilo que fizemos de bom e de ruim isso se reverte nas tendências que hoje possuímos temos inúmeras tendências tendências a maledicência tendências a gastar demais enfim todas essas tendências na verdade são as experiências psíquicas morais que o nosso espírito eterno vai gravando na sua jornada evolutiva pois bem se trazemos essas tendências muitas vezes elas também são o pivô para que determinadas ações sejam instaladas em nosso chefe porque também nos imantamos nos sintonizamos com as forças a quais damos com a vida então as causas em que muitas vezes a psicologia fala que é o estátile e o iniciar de estados de depressão são além da depressão comum por exemplo os vícios das drogas a das drogas por exemplo alguma situação pontual em que a pessoa tem uma carga de estresse diferenciada brigou com o namorado brigou com a namorada ou então foi despedida do emprego ou algum negócio não deu certo isso é adquiriu a lei momentaneamente pontualmente uma carga emocional diferenciada da qual estava acostumado a lidar existe também a situação do workaholics na verdade aquele que trabalha demais isso pode causar o que eles chamam de sídrome de burnão onde a pessoa entra num estresse tão grande e aquilo provoca também uma depressão e a depressão como todos nós sabemos e com certeza muitos falaram aqui durante esse mês é a porta de entrada para a ideação do suicídio fora esse contexto que estamos aqui a falar a medicina hoje ela está usando determinadas práticas interessantes está se dando um remédio chamado creatina que ele é um anestésico para animais mas que em doses mais mais fracas ele elimina momentaneamente a ideação do suicídio mas vai eliminar somente algo superficial porque a causa na verdade não está ali a causa está com o espírito por trás que de alguma forma está cedendo as informações e ao mesmo tempo encontra-se em rebeldia para com as situações em que a vida lhe dá então nesse sentido o espírito em algum momento cede as ideias vamos dizer assim suicidas também ele está se rebelando contra as próprias forças a qual ele um dia estabeleceu como meta para se direcionar como ser evolutivo o que significa dizer que a vida que nos tem os problemas que nos acontecem as situações e dificuldades a qual temos que enfrentar nós mesmos de alguma forma pedimos isso no plano espiritual para que então diante dessas dificuldades possamos sublevá-las possamos de alguma forma superá-las então se em algum momento não consigo superá-las se em algum momento não consigo subjugá-las é porque então em meu espírito há alguma disposição seja ele de rebeldia seja ele de recalcitrança ou seja ele por indisposição a força da lei então vejam a somatória da complexidade da psique humana a psique humana com todos esses problemas aliados às influências espirituais fazem com que em determinado momento a pessoa entre no que o nosso filósofo que nos fala do mito de sísico isso é uma situação absurda em que ele não vê absolutamente nenhuma saída a não ser tirar o carro da sua própria vida então eu acho que seria uma introdução aqui para a gente poder continuar o processo obrigado boa noite a todos que Jesus nos abençoe nos ampare e nos dê sempre a sua paz que bom a gente estar aqui reunido para pensar uma ideia refletir sobre um determinado assunto porque o Chico dizia sempre quando nós nos reunimos a casa espírita é porque nós estamos com muita saudade de Jesus é isso mesmo nós estamos com saudade de Jesus principalmente no momento atual então as reflexões sobre a questão 943 do livro dos espíritos então quando Kardec pergunta sobre o discurso da vida que parece que sem motivo plausível se aconera de tantas pessoas porque é assim é sem motivo plausível que muita gente sente uma certa tristeza um certo vazio ou uma tristeza que vai se aprofundando eu sei que aqui em briga não muito poucas pessoas muito poucas mas então pode até ter mais então essa tristeza vai se chegando devagarzinho e os espíritos respondem é efeito agora ele vai falar efeito mas aí precisa buscar a causa de tudo isso ele fala que o efeito é a ociosidade o contrário da nossa sociedade ele estimula o trabalho com um movimento de estrutura física emocional e psicológica a superar os próprios desafios até porque no trabalho nós precisamos conviver conviver com pessoas diferentes com pensamentos contrários aí ele vai falar também da falta de fé olha que coisa interessante é uma lá no livro Fonte Viva ele vai dizer assim que nunca como nos tempos de hoje foram erguidos tantos templos de pedra para suas manifestações e religiosidade mas nunca como hoje houve tantas pessoas pelo desencanto das almas pela vida olha que interessante tantos templos tantas pessoas buscando uma religião mais um número altíssimo de pessoas com muita dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções quando ele fala falta de fé a gente pode entender então que nós só vamos conseguir mensurar fé nos momentos mais difíceis nós não vamos conseguir mensurar fé nos momentos fáceis então quando ele fala falta de fé a gente precisa compreender que a doutrina espírita vem nos trazer uma visão diferente de fé uma fé raciocinada ela vem trazer uma proposta do evangelho do Cristo um pouco diferente que a doutrina espírita tira Jesus da cruz e coloca no meio de nós ele não fala de um Jesus dogmático um símbolo religioso simplesmente mas fala de um Jesus educador um Jesus como guia um Jesus como modelo um Jesus que não quer simplesmente trazer as pessoas até ele mas quer dirigir as pessoas até Deus é diferente ou seja a gente precisa trabalhar a questão da religião como nós frequentamos as casas espíritas mas muito mais fundo numa religiosidade do direcionamento que Jesus te leva a olhar para dentro de si mesmo analisando os seus medos os seus desafios as suas estruturas psicológicas porque nesses momentos de vazios existenciais ficar de pé é essencial é essencial ele vai falar da sociedade o que é saciedade o que é saciedade eu estou satisfeito de viver assim não busca mais nada diferente aqui em Bíblia não tem gente assim não como é que você está não estou levando a vida qual o seu subvertido não está bom está tudo bom assim acostumou a viver assim não busca não sabe o que quer é que nem aquele livro Alice no País das Maragulhas que tem um cunho filosófico interessante quando Alice está numa floresta caminhando numa floresta no alto da água vai vão dar você não tem outro gato ela se pergunta assim tem gente fica se perguntando também quanto é que ele vazia mas o que eu vou fazer da vida onde que eu vou ela pergunta do gato olha onde vai essa estrada olha a pergunta do gato para onde você quer ir olha tudo perdido só para quem não sabe para onde vai porque é caminho certo então se você não se posicionar e não saber que você quer da vida você vai não quer lutar e continua vivendo na mesma situação como sempre principalmente no momento atual onde predomina o materialismo onde predomina o excesso de consumismo achando que busca tal felicidade porque aí isso fica a ideia nessa questão em 1943 quando ele fala do trabalho que estimula a superação e te ajuda a encontrar a sua própria felicidade mas muitas vezes a gente se acostuma no mundo assim um filósofo indiano chamado Cristian Mahmoud ele fazendo uma reflexão sobre pontos da sociedade ele vai dizer assim que não é um sinal de saúde simplesmente estar muito bem adaptado a uma sociedade humana então todo mundo vai ao caminho todo mundo pensa assim eu também penso todo mundo faz eu também faço daí a gente vai naquela onda mas se você quer mudar alguma coisa como diz Mahatma Nani seja você seja você aquele que quer mudar o mundo mas comece por você seja você aquilo que você quer ver de mudança no mundo é um posicionamento diferente porque quando nós não conseguimos um olhar interior e analisar os nossos próprios medos das nossas próprias dificuldades e vai deixando aquela tristeza aquela angústia abater a gente nem percebe que isso está se achegando próximo e quando se vê passando tanto tempo que a gente não percebeu Cecília Meirelles ela trata um tema assim um pequeno poema que ela não começava a perceber o que estava acontecendo com ela mesmo ela dizia assim eu não tinha esse rosto de hoje assim calmo assim triste e acimado eu não tinha esses olhos tão vazios e nem o lago amado eu não tinha essas mãos sem forças tão paradas tão frias e mortas eu não tinha esse coração que nem se mostra onde ficou refletindo a minha imagem porque ela se olhava no espelho aquela pessoa de tanto tempo atrás que sorria tanto agora não sorri e não se foi percebendo porque a gente foi num ritmo tão grande cansativo e nós vamos ver essa sociedade que muitas vezes doente a gente vai se acoplando a isso e nós vemos os resultados que traz as estatísticas como se rever a cada 45 minutos uma pessoa se suicida eu estava fazendo uma palestra semana passada junto com a Mariana Fert que está às 9 horas da manhã no sábado então o Reginaldo de Pina estava lá a Mariana me falou Guilherme você sabe aquelas duas crencinhas que estão morrendo no fundo uma de 4 anos e uma de cólomo com a volta falou o pai se suicidou semana passada então batendo esse mês foram 3 que a gente ficou sabendo esse desgosto da vida que vai se achegando sem quantos proluzidos você não sente por isso que falar das suas emoções é importante dos seus medos dos seus desafios em qualquer fase da vida daí a gente vai refletir como a família está muito superficial nos seus diálogos um mundo superficial a gente fala das coisas triviais mas aquilo que realmente necessita buscar lá atrás aquilo que me machuca a gente tem dificuldade de falar não deveria ser assim normalmente a gente tem os melhores amigos para falar disso mas existem situações que a gente não consegue falar porque o inconsciente já está tapado situações que você vive esse desgosto numa certa idade e se você vai refletir vai buscar ele começou lá na infância ou você já vem trazendo uma programação de outras reincarnações processo de reparação porque o processo das dores é muito natural na vida então a fé te sustenta a fé te dá uma bagagem estrutural psicológica para você se manter de pé porque existem situações que a gente não pode mudar a gente só tem que enfrentar só isso ver vida com outro ângulo ver vida de uma forma diferente ver vida extraordinária não é? eu esqueci de cumprimentar um grupo de espíritos que está aí atrás mas eu estou falando desencarados que se intitulam servos de Maria sejam bem-vindos meus irmãos presentes em todas as suas irmãs porque eles vêm nos trazer uma mensagem diferente porque eles falam assim ninguém morre mesmo que você tente eu não tenho um espírito que traz um consolo para qualquer um e tente por algum momento pensar e sair da vida pelas portas do suicídio sabe por quê? porque toda dor tem um tempo para passar toda a gente só não se usa um pouquinho para passar a mãe a mãe ainda tem ansiedade? por isso que ali o Espírito vai falar do trabalho que estimula que se desenvolveu João de Angus vai dizer assim só é solitário quem não é solitário nós vamos curar as nossas dores do outro enxuga a minha vida o enxuga a do outro estruturando e saber que todos nós aqui passamos pelos mesmos processos todos todos estamos trabalhando para encontrar nós mesmos é só isso e por que dá um direcionamento diferente na vida? cantar nesse grupo quando eles começam a cantar aquela música eu choro os espíritos vêm e choram eu choro mais uma sensação deliciosa gostosa porque a gente está gostando felicidade mas a felicidade é um momento em que nós estamos aqui viver a experiência de um momento e eu gostaria de encerrar minha fala que passa muito rápido o horário aqui a gente abre a pergunta e reflete isso um pouquinho eu queria encerrar minha fala com uma dica de um mineiro porra gente irmã ele escreveu uma carta de um amigo e depois de passar por várias experiências ele dizia assim que chega um momento na vida da gente que a única coisa a se fazer é lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade aquela dor que está te cutucando hoje se você tem um olhar diferente você muda a visão porque você sabe que isso vai passar agora sai do esperado o deserto na nossa vida é muito importante o deserto é um momento em que eu preciso me encontrar comigo mesmo se vocês já perceberam que a grande transição planetária vai estar na raiva das emoções está avassalando as nossas emoções e é preciso se estruturar são oportunidades únicas para que a gente reveja conceitos reveja valores e não continue usando Jesus como simplesmente objeto de um culto cultuar Jesus já fez por muito tempo Jesus é um modelo de comportamento é assim que nós vamos estruturando a nossa vida para que a gente possa realmente seguir a gente eu vou encerrar com outra coisa com o rapaz que negros que negros e brancos pudessem andar na mesma calçada então ele lutou contra o apartheid ele ficou 27 anos preso rapidamente a cada 5 anos chamava Mandela para assinar um papelzinho e falava Mandela vamos parar com essa política toda aí o mundo é assim não tem jeito não assina esse papel alguém só disse agora você vai ver sua vidinha e vai não 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 vou assinar 10 anos Mandela vamos assinar isso aqui você está 10 anos aqui cara vai crescer aqui não apanhava assim não eu estou aqui em nome da minha dignidade de tantas pessoas eu tenho certeza que nós vamos dar 15 anos preso Mandela são 15 anos eu já tinha ensinado não é não vamos não 20 anos está sem Mandela a última vez foi com 25 anos há muito tempo e com 27 anos ele sai agora eu quero que vocês darem a minha frase ele saindo da prisão ele disse assim quando ele estava caminhando incendido ao portão e daria a ele a liberdade ele dizia assim mas eu sabia que se eu não deixasse para trás a minha amargura e o meu ódio eu vou continuar sendo preso os nossos vazios existenciais é porque a gente se aprisiona dentro da gente é a pior cadeia que se pode ter então a doutrina espírita vem nos libertar de situações mal resolvidas que nós poderíamos angariar nós a paz pelo trabalho pela convivência pelo perdão e por seguir adiante trabalhando e servindo sempre a todos que necessitam de um pouco de carinho de uma fala amiga e de um trabalho que uma casa espírita faz eu vou encerrar para a gente abrir uma conversa uma reflexão perguntas se for possível tudo bem mas tem que falar porque a gente perde essa vontade de falar a gente perde certas coisas na vida que fazem a diferença por exemplo a benção mãe é a benção pai estão pedindo benção para os pais e filhos está muito mal esse negócio eu estava fazendo uma palestra pequena você lembra que eu falei isso a minha mãe estava você aqui eu falei mas a pessoa ninguém está pedindo mais a benção para a mãe minha mãe levantou ela falou assim você não faz 3 minutos você não tem a benção para mim eu falei mãe na frente de todo mundo ai meu Deus eu peço a benção para ela sempre quando não consigo estar pessoalmente monta para o WhatsApp sabe o que ela responde mesmo que você esqueça meu filho eu te abençoo sempre quando eu li a mensagem são uma energia daquelas palavras que me deixa bem a pessoa até chora porque é por causa desse negocinho esse bom a benção como é você ah eu te amo tanto como isso é importante para mim é que vai se apoderando do nosso peito essa dorzinha esse sentimento ruim que a gente pode fazer diferente diga sim a vida e vamos caminhar cadê o Gustavo você vai deixar as nossas perguntas calma te adoro você bom estamos abertos as perguntas quem tem a primeira alguém gostaria só vai começar a partir do primeiro que nem a gente combinou sem perguntas a gente fica estou lembrando vagamente que tem uma passagem no evangelho que fala que muitas vezes o desgosto da vida a tristeza a melancolia é saudade do plano espiritual a gente está aqui vivendo e tem aquela saudade está dando aqueles loucos então eu queria saber assim eu sei que nós espíritas como temos consciência disso se a gente de repente ah eu preciso matar essa saudade e acaba se matando para matar a saudade a gente sabe as consequências mas não somos nós que temos esse não somos não só nós espíritas que podemos passar por esse momento é que muita gente pode passar por isso não sabe como é como é atenuado isso na vida das pessoas acontece isso será de alguém se matar por causa do desgosto assim o desgosto ou a melancolia porque está com saudade da espiritualidade mas nem sabe e aí se acontece como é que é eu respondo ou seja eu respondo quando a gente reencarna a doutrina espírita fala que nós ficamos com a nossa memória no estado latente a gente não lembra algumas reminiscências de memória acontece não é alguma saudade de algo que você passa eu lembro tanto desse local mas como a nossa reminiscência de memória dificilmente você vai lembrar de uma reencarnação ou a sua vivência no plano espiritual porque no plano espiritual quando a gente faz uma programação reencarnatória nos reunimos para construir um novo momento uma nova etapa na vida com as pessoas que a gente pede no lugar onde a gente vive mesmo que a gente diz assim eu não pedi isso levando o domingo de manhã olha para a pessoa ressonando fala Jesus eu pedi isso eu acredito que essa saudade como eu dizia que é uma saudade de Jesus uma saudade de encontrar-se consigo mesmo porque se nós entendemos que nós somos espíritos horas estamos lá horas estamos cá porque a gente está aqui a gente tem medo de morrer e quando a gente está lá para recarar nós temos medo de voltar e nessa experiência entre o mundo físico e o mundo extrafísico nós vamos marcando a nossa trajetória eu acredito que não acredito que seja saudade do plano espiritual mas seja algo por fazer alguma coisa porque no tempo na programação sempre quando a gente precisa fazer alguma coisa o medo até de retornar é maior agora quando eu quero retornar rápido para tentar vivencer uma experiência com alguém que já se foi antes da gente a gente sabe que daí nós não vamos encontrar porque até o último minuto da vida da gente a gente tem condição de aprender criar em torno de nós uma psicosfera fluidos como diz o livro a Gênesis aliás a Gênesis em janeiro fez 150 anos a sua publicação na Gênesis quando ele fala em fluidos a frequência de nosso fluido nós podemos atingir pessoas com a mesma sintonia sendo encarnada ou desencarnada por exemplo meu pai não está aqui hoje comigo algumas vezes ele está sempre presente mas a gente tem contato com o próximo ele desencarnado e eu encarnado em muitas palestras a gente faz junto e eu tenho lá que eu tenho que falar que saudade pai mas eu lembro que tem coca cola tem não, eu quero ficar aqui mas a gente tem não, eu não sei se vocês estão querendo voltar rápido mas voltar aqui eu vou ser espírito porque nós somos espíritos e isso é uma experiência independente da posição que você está a falta de saudade e a falta de algo a ser cumprido nós temos um objetivo aqui não é? a gente vem fazer o que? vocês sabem? o que a gente vem fazer aqui filho? a gente vem se pegar e a gente vai ser feliz ah, vai responder a gente só tem para ser feliz aqui ou lá e cada um no seu percurso vai buscar a felicidade de alguma forma e essa felicidade e muitas vezes nós temos conceitos diferentes para o menos na ilusão quando eu trocar a minha casa quando eu trocar meu carro quando eu conquistar alguém quando eu conquistar o meu príncipe encantado e o príncipe encantado quando eu conquistar a mulher da minha vida corpo escultural cabelos longos cabelos longos que faz um pouco que faz um pouco que faz um pouco que faz um pouco então são nessas ilusões e são nessas ilusões que a gente vai a vida se fazia porque a saudade de algo é a saudade da presença com você mesmo estão falando por mim então onde voltar logo? alguém sabe que vai encontrar? não não sabemos nós temos noção segundo as obras de André Luiz que nós podemos encontrar mas não necessariamente onde nós vamos estar porque para você estar num lugar legal você pode estar aqui que a sua faixa mental a construção dos seus pensamentos vai ser que vão te dar uma sensação de paz uma sensação de leveza independente do plano que você tem independente o Chico por exemplo encarnado ele vivia muito mais no plano espiritual do que no plano encarnado é só você se sentir daí fechar os olhos em casa fazer uma prece tranquilizar o coração e sentir que talvez no final do trabalho não sei como vai e será sentir por exemplo a presença da energia dos servos de Maria que estão presentes se a gente quer entrar numa faixa mental deles você vai ver uma vibração se a faixa como é bom estar aqui independente do lugar que você esteja porque a felicidade ela tem que ser exatamente aonde quer que você esteja segundo o poeta diz assim que a felicidade é o ponto que pômos aonde não estamos e estamos sempre aonde não a pômos ou seja a felicidade eu estou aqui mas a felicidade está em Tabaté eu estou em Tabaté e estou em Tabaté e estou em Tabaté ou seja quando você florescer aonde se está plantado está bem seja no plano físico quando a gente fala plano espiritual não é complicado você falar em plano espiritual porque André Luiz falou para a gente que em sete dimensões espirituais tem que ter condições de entender então no plano espiritual você pode nunca encontrar com a pessoa que você deseja ou pode nunca estar no lugar que você queira estar então vivo tem hora porque agora é o melhor momento a vida floresce agora então vamos fazer um plano distante então no livro a Gênesis quando ele fala das predições ele fala que o futuro praticamente não existe o que existe é o presente ele disse que o futuro é o presente em preparação então não queira voltar antes fique aqui mesmo aproveita a Coca-Cola feijoada pizza verdadeiro mas come uma cena se machucar porque ele faz tudo por machucado ah eu posso pode mas não deve então é você que escolhe você tem que ver bem de lei verdade seja feliz agora não queira comprar felicidade como consegue começa hoje uma recada aí abenço a mãe abenço ao pai seja ele encarnado ou desencarnado conversa com ele saudade é ótima mas ela não pode ser lamentação porque a gente tem dificuldade de dar perdas tudo gira em torno de perdas o desgosto da vida gira em torno de perdas por exemplo nas jovens aqui a gente tem medo de estudar e não tem uma posição e não tem um emprego por exemplo esse é o emprego agora está para ser feliz não você tem medo de perder o emprego e quando você perde você tem medo de não conseguir esperar de novo então siga sempre o medo na frente essa questão ela está no capítulo 4 do livro dos espíritos que fala sobre a emancipação da alma realmente esse esse sentimento de saudades existe mas ele não é preponderante para o fato de ser fundamental a pessoa e para o paciente mesmo porque no próprio capítulo existe uma outra afirmação que diz que todo dia nós morremos um pouco então quando nós adormecemos o nosso perispírito se liberta e vai para o plano espiritual então lá ele vai ouvir eventualmente aquela suposta saudade que ele sentiria dos sentimentos das emoções dos parentes e das ocorrências a qual ele um dia vivenciou isso antes de reencarnar então como no próprio capítulo fala todo dia nós retemberamos as nossas forças e vamos para o plano espiritual obviamente que cada um vai onde o seu coração manda alguns vão para os antros de perdições outros vão para as colônias para aprender enfim então nesse contexto o livre-arbítrio é que manda mas o fato de essa melancolia não ser preponderante para levar ao suicídio é porque todo dia nós vamos procurando espiritual eu queria fazer duas pode não manter nada com a outra primeira é a que se der o fato de tantos espíritas que tem conhecimento portanto que a vida não termina nós somos imortais tem cometido suicídio e a outra é se eu comer tanta feijoada como beber coca-cola pizza desse jeito eu não estarei talvez cometendo um suicídio indireto a primeira pergunta vamos colocar aí como você falou a doutrina espírita fala que a evolução do espírita vai ter sido de duas aulas do intelecto e da mágoa conhecimento só não resolve conhecimento não resolve nem um pouco eu vou a Joana deve ter falado aqui mas eu vou falar de novo para responder como é que seu nome fica? Daniel Daniel uma vez eu estava no grupo espírita Paulo de Tarso uma senhora perguntou para mim assim o jovem adorei como vocês estão evoluindo ai que pergunta muitas vezes a pessoa está evoluindo daí eu não sabia o que falava o espírito amigo veio e falou assim para mim espere inventar eu falei para ela espere inventar ela não entendeu nada eu também não e fui para o trabalho correndo e ela não foi pobre ficou lá e no final do trabalho veio e falou comigo que história é essa de espere inventar eu não sabia o que falar e o espírito veio dar uma forcinha fala para ela o seguinte porque é no inventário que a gente vai descobrir depois de tanto conteúdo na doutrina espírita depois de tanto estudo 20 e 30 anos o pai falece e os enormes falam esse mapa para um pedacinho de terra é a prova pessoas que nasceram juntos estudaram a doutrina juntos falaram de respeito falaram de amor e falaram de fraternidade tudo que se estudou durante 30 anos não serviu para nada nós falamos aqui Jesus não é objeto de culto é o modelo de comportamento há um momento que a gente precisa tomar fonte de decisão como na questão de 943 ele falou da fé a falta de fé independentemente dos códigos religiosos sendo espírita sendo católico sendo budista o que os espíritos falam assim quanto mais conhecimento você tem mais responsabilidade ainda pior agora quando eu falo de comer tomada por eu não tomo é só para nós contar realmente é um suicídio indireto porque quando você é contra o Luiz nós somos responsáveis pelo nosso corpo psíquico nosso corpo material tanto que é por se você gosta mas com tolerância como tudo na vida porque tudo em excesso faz nome e é realmente um suicídio direto eu esqueci o nome do livro que escreve a psicografia do Chico ele ele conta uma história do ai André não tem um espírito para ajudar a salvação ele diz assim um tal espírito lá porque ele tinha uma programação encarnatória para viver 80 anos e ele desencarnou como 60 20 anos a menos ele foi dar uma analisada lá o porquê disso ele adotou tudo o porquê ele tinha desencarnado 20 anos antes isso aí querida olha o meu nome do rapaz Belenamino Belenamino olha o espírito encarnado a história do Pedro é extraordinária ela adotou lá porque ele tinha desencarnado 20 anos antes por exemplo 1550 vezes altercações de família ele tinha uma família ele é esposa e dois filhos ele brigava por causa do bife sem maior essas coisas assim ele brigava com o vizinho ele brigava com o carteiro ele reclamava ele escreveu lá no finalzinho só para resumir mal humor também mata ele reencarnou 20 anos antes de vida mal humor só por causa disso eu acho que está bem bem completado aí você falou tudo que tinha 98% 98% da humanidade desencarna por suicídio direto nem a dúvida eu estava ouvindo ele falando sobre todos nós quando encarnamos temos um plano encarnatório e eu lembrei de um livro que eu gosto muito que é A Minha Vida Continua com muitos personagens ele reencana compulsoriamente essa pessoa que está reencarnando compulsoriamente ela também tem um plano ela também faz o seu plano antes de vir se ela está reencarnando compulsoriamente há duas situações que a gente tem que levar em consideração uma é quando nós gerenciamos através da nossa capacidade o nosso poder de escolha e da nossa visão daquilo que a gente fez deixou de fazer e o que precisa fazer essa é a grande maioria vamos dizer assim das reencarnações que tem onde a própria pessoa obviamente com o auxílio da espiritualidade com os conselhos dos mentores mas é ele mesmo que determina e aí que está o princípio do livre-arbítrio na verdade o princípio do livre-arbítrio ele se encontra justamente no plano espiritual quando diante de todas as faculdades diante de toda a capacidade a visão periférica de 360 graus e aí então eu tenho a condição de escolher e isso determina o verdadeiro livre-arbítrio mas há uma outra situação que chama-se compulsoriamente e é como se a criança pequena não tivesse a capacidade de discernir então os pais que tem toda a condição determinam isso ou aquilo então nas reencarnações compulsórias pelo próprio nome fala o espírito é obrigado a participar daquela situação contra a sua própria vontade e muitas vezes isso serve a título de aprendizado porque novamente quando ele retornar e aí mais reajustado ele vai perceber que aquela atitude em que é como se por exemplo nós fôssemos levar nossos filhos para tomar vacina e os nossos filhos não querem porque é algo que dói mas a gente o obriga a tomar porque a gente sabe muito bem que aquilo fará bem para eles então quando eles retornam eles tomam ciência que aquela atitude que no passado obrigou eles a fazerem aquilo foi uma medida perfeita por parte do plano espiritual então são essas duas situações que existem é um caso muito interessante que uma mãe chega para o Chico e o filho dela nasceu só como todo mundo que deve conhecer essa história ele só nasceu com o tronco vocês conhecem essa história? daí ela vai falar sabe o Chico meu filho por que Deus fez isso? meu filho é uma operação da natureza não tem braço não tem perna só tinha o tronco e a cabeça o Chico não sabia o que falar então ela vai trazer olha vamos falar um pouquinho das últimas quatro reencarnações desse Espírito ele era nanozinho se suicidou uma encarnação ele sem braço tinha perna se suicidou eu acho que a única maneira era uma encarnação compulsória ele vinha sem perna sem braço para ele viver ele não podia se suicidar então é sempre uma bênção para a gente mesmo sendo compulsória boa noite sempre quando se fala de suicídio eu lembro de um livro antigo os sofrimentos do jovem do Goethe não sei se vocês conhecem a história mas é de um rapaz que era apaixonado e acabou se matando de uma ponte na França num país europeu isso criou uma onda de suicídio na França o livro foi proibido a Santa Inquisição barrou o livro e para os mais novos adolescentes tem uma série também na Netflix que chama Turn Your Reason Bites Bites e ela foi muito criticada justamente porque ela parece muito livre porque ela expõe o suicídio mas no combate assim eu queria saber como que a gente consegue hoje em dia no mundo totalmente computadorizado 3G celular como que a gente consegue combater o suicídio sem promover sem criar uma publicidade acima disso porque por exemplo isso aconteceu há 500 anos atrás com o livro e acontece hoje com uma série de Netflix que você paga 19 reais esse livro antigo o que entristece eu chegou nas minhas mãos também uma professora que eu acho um absurdo um livro em educação infantil dos nossos tempos que ensina a fazer a praticar um suicídio vocês viram isso? sim então 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 a gente vai ver o que promove é exatamente essa fragilidade emocional porque se a gente se estrutura com fé a gente não entra na onda por exemplo essa baleia azul que foi mora um pouco tempo atrás se a gente educa os nossos filhos estrutura e fala de Jesus para ele ele entra bem até dar risada mas você tem uma fragilidade emocional e tem algo que te puxa e te leva algo que vai te dar porque eu não tenho dúvida que a pessoa não se suicida para querer se matar ela quer acabar com o seu problema ele quer acabar com a tua dor e a maneira mais fácil é essa com arte uma egoísta porque é mais fácil muitas vezes você buscar algo sempre mais fácil agora qual que é a nossa propaganda vamos dizer com você não é uma arte é falar de algo natural é instruir as pessoas sobre isso mas tratando a causa não no efeito quando a pessoa chega no suicídio ela não decidiu da noite por dia como o Mário colocou na inação ela vai pensando e vai trazendo ao longo de um tempo com essa ideia fixa e se a gente for pegar a gênese de tudo isso ou você vai encontrar na própria encarnação quando o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 5 vai falar das causas atuais das aflições eu já contei aqui um caso na sala tratando com o Paulo de Tarso um rapaz que chegou lá estava mal estava bem tristecido choroso e me contava ela não conseguia ninguém eu já estava começando a tomar remédio tomava tomava e a gente com a aplicação de paz já fazia um tempo ele não melhorava não melhorava não melhorava até que meu irmão falou faz 20 anos que eu não falo para o meu pai para o ponto está indo até a gente conseguiu promover que eles conversassem tudo cessou toda a causa de doença está na gênese no espírito o que acontece no corpo é só o efeito se a gente não tratar a causa e a fundo a gente não resolve eu acho que a melhor forma é esclarecimento não é assim falar do seu problema não é esconder é falar é falar de uma forma sincera e eu vou trazer aqui o que está no livro eu estava lendo uma matéria no livro Obras Póstumas esse livro foi publicado em 1890 é isso lá tem uma uma mensagem de um espírito que ele falou em 25 de abril de 1866 ele diz assim momento da regeneração então ele vai trazer alguns pontos para que a gente percebesse quando estaria um momento de regeneração ele fala assim um grande número de espíritos que renascem com um pensamento extremamente entristecido olha o que ele diz e longe de Deus pensamento extremamente egoísta e pelas posses materiais olha o que ele diz em 1866 um grande número de suicidas aconteceria até mesmo entre crianças e nós temos relatos de suicídio que nós no Japão o que vai prevalecer nesses espíritos é a loucura está no final do livro Obras Póstumas onde as pessoas saem da vida sem ter morrido ou seja você está em um estágio tão alucinógeno que você para praticamente de viver e você só respira eu só vive existe mas não vive então a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque se eu estruturo a minha fé se eu falo os meus momentos duros o meu pai para minha mãe para as pessoas que estão próximas eu não vou ter problema se eu pegar uma série e assistir agora se eu estou fragilizada eu começo a passar ideias e como o Mário colocou aqui as nossas companhias espirituais espíritos que passaram pelo processo de suicídio podem entrar em condensão com o seu tipo de pensamento e você pode ser inclusiva e suicidado espírito nenhum faz com que você se suicidem da ideia a decisão é sempre de cada um como eu estou fragilizado muitas vezes eu não penso nisso há dois contextos aí dentro do que você falou primeiro deles é que como todos nós sabemos nós estamos numa fase de transição entre o planeta de provas e expiações pré-generação isso denota que no presente momento há uma aparição muito grande de forças ocultas e pela própria vamos dizer assim somatória da emissão das pessoas dos seus pensamentos fazendo com que haja uma aparição muito grande influenciando as pessoas ao caos às situações vexatórias às situações amorais então essa própria pressão hoje que o planeta vamos dizer assim sofre isso faz parte do contexto da prova final e inclusive isso está até lá no evangelho que Jesus dizia que se esses dias não fossem abreviados até os eleitos se perderiam então vamos dizer assim essa é a prova final que todos nós temos que passar dentro do livro dos espíritos também há a situação que diz que é necessário primeiro a evolução intelectual para que posteriormente haja a evolução moral então hoje nós vemos o que a tecnologia faz coisas absurdas celulares que chegam a dobrar wi-fi de não sei quantos terabytes enfim tecnologia hoje está em níveis alarmantes dentro do do que a gente pode conceder como plausível mas ao mesmo tempo a moral está muito aquém disso então esse processo que nós estamos vivendo principalmente pela influência das trevas onde inspiram determinadas criaturas a criar obras que levam pessoas a se suicidarem músicas que tem um contexto pornográfico por trás contextos maliciosos topologia a drogas tudo isso faz parte dessa grande prova que hoje nós temos que passar então se nós superarmos com intolerância paciência com o que Milano falou com a prática da virtude do bem essa é a arma que nós temos que vamos dizer assim que podemos utilizar contra essa pressão que o mundo está nos oferecendo nesses últimos momentos caminhamos já para as 22 horas eu acho que está na hora da gente encerrando por aqui mas queremos nós imagino uma pergunta puxando a outra excelente mas agradecer esses dois queridos amigos o Mário que aceitou de imediato esse convite veio lá de Ucutuba correndo aqui para nos atender com muita alegria o Guilherme que já é um grande parceiro da casa está sempre conosco na última roda de conversa também esteve presente com muita alegria e acredito que dá para a gente atuar aqui um agradecimento imenso à espiritualidade que nos apoiou desde o começo neste projeto está muito atuante aqui conosco não se diga assim a vida esse ciclo de palestra que começou com nosso querido Marcos Cuba continua não deseja resista e logo em seguida tivemos o Raul Cabral trazendo a rede social a Sandra que está aqui também nossa gratidão falando da importância da família o Ari tivemos seguida a Alda a Alda Maria que ela nos deixou com uma palavra aqui na vida do esforçou-me precisamos esforçar porque senão fica mais dificultoso a vida logo em seguida Tiago Prates Tiago Prates é fantástico aqui conosco no seu momento encerrando a sua palestra com a palavra diga-se a vida mas mostraram para nós a importância de se comprometer o que quer dizer sim a vida é comprometimento com a espiritualidade com Jesus depois em seguida ainda tivemos o Rony o Rony que foi bem lente teve conosco na sexta-feira e no sábado o Rony que através da sua mediunidade nos colocou uma coisa tão linda que acontecia as caravanas de espíritos chegando trazendo os nossos irmãos suicidas para o tratamento naquele momento qual acontece no nosso momento azul aos sábados aqui todos os sábados 14 da 10 João Luiz com todo o seu bom humor com o seu ânimo que foi brilhantíssimo aqui também a nossa gratidão para ele também e hoje então esses queridos amigos então acho que compete a gente vir agradecendo a espiritualidade maior como Maria seus servos que estão presentes a dona Ivone Amaral Pereira agradecer a Inípedes Barçalufo a doutora Bezeira Gimenezes a tantos espíritos que no Anonimato estiveram aqui conosco trabalhando intensamente a nossa eterna gratidão esse é o mês de setembro um mês que foi intensivo deste trabalho aqui na casa mas dizer-se em a vida a todos os dias a todos os momentos que Jesus Mestre Amado abençoe a todos nós aqui presentes que possamos nos reclamar aos nossos lares levando desta vibração positiva de que todos nós vamos conseguir de que todos nós estamos parados a ser feliz e que Jesus nos abençoe assim seja Aplausos 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 E além deste mês de setembro de ser assim amarelo e tão importante para nós nesse trabalho também é o mês em que nós comemoramos o aniversário do Augusto César Neto e no domingo a partir da uma e meia duas horas da tarde nós estaremos fazendo a segunda segunda o momento azul da semana é o único mês da semana